Música 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 Eu quero te possuir, quero você, meu dinheiro pra mim O que eu quero é que eu sou, se eu sou o que eu deixo me liberar Não é que eu estou, se eu sou o que eu quero é que eu sou O que eu sou o que eu estou, se eu sou o que eu quero é que eu sou O que eu sou o que eu quero é que eu sou o que quer OH O que é isso? 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 Tchau, tchau.